Casar? Vocês vão casar? Quando que vocês queriam me contar isso? Desde que ele chegou, a minha vida virou um inferno. Eles moram aqui agora. Ô garoto! É que isso aqui não funciona. Você tá maluco? Oh! Minha vida tá de cabeça pra baixo em falta dela. Minha vida tá de cabeça.